Ninguém sabe qual o tempo que habita cada coração, se pudessem escolher o tempo, mas não. Não é fácil. Não podemos simplesmente escolher quem amamos. Se fosse assim, seria tudo mais fácil. E não muito doloroso. Toga, quero te ver agora. Me encanta as saudades. Toga? Toga? Toga, quero te ver agora. Não sou como vocês. Toga, meu irmão. Estamos unidos pelo sangue. Toga, meu irmão. Você nem ficou mais. Poxa. Se bem que as muitas disseram que meu sangue não bate com o Clarissa Mar. Por quê? Ah, bobagem. Você já viu irmãos tão perfeitamente inteligentes, populares e belos como nós dois? Não. Não pode ser. Porque eu não sei isto antes. Nada. Nada mesmo. Então, menina... Meu irmão mais velho não é... Não é... Meu irmão. 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 Ninguém sabe qual trânsito havia para cada coração. Se pudessem escolher um peixe, não sei. Calma! Calma! Calma!